Oi pessoas, voltei com mais um vídeo e hoje o assunto tá daqueles que a gente gosta, tá? Se você tá chegando agora, bem-vindos! Eu sou Vanessa Machado, espero que você fique por aqui, se inscreva no canal, acione aí o sininho pra receber sempre notificação de quando eu postar vídeo novo. E a família aqui, antiga, bem-vindos também. Hoje o assunto é daqueles que a gente gosta e adora, que é poros, poros dilatados. Quem sofre com isso? Põe o dedo aqui. Eu, né? É uma coisa desagradável, é uma coisa desagradável. Mas eu, na minha busca pra melhorar isso aqui, desenvolvi algumas técnicas que eu quero passar pra você que tem funcionado muito pra mim. Sempre lembrando que o que funciona pra mim não pode funcionar pra você. Somos diferentes, tipos sanguíneos diferentes, pele diferente, clima... Eu moro no Rio de Janeiro, você deve morar em outra cidade ou não, você deve ter outro tipo de pele. Minha pele é oleosa, com tendência a acne. Então, assim, o que funciona pra mim, pode não funcionar pra você. Outra coisa, sempre quando eu der alguma receita, mesmo que seja caseira ou extremamente natural, procure o seu médico. Se você é hipertenso, tem problema no coração, tem alguma doença autoimune, se estiver grávida, se estiver dando de mamar, tiver alguma doença crônica, procure o seu médico, tá? Ou, se você é daquelas pessoas também super hiperalérgicas, procure o seu médico, faça o teste antes, tá? Porque, apesar de ser natural, não quer dizer que não vai te fazer mal, tá? Dito isso, vamos lá, gente. O que são poros, né? E pra que que eles estão aqui? Gente, os poros, esses buraquinhos que a gente tem no rosto, um são mais abertos, outros nem tantos, uns tem mais, outros... Todo mundo tem, na verdade, uns são mais aparentes e outros não. Os poros é por onde passa essa oleosidade e o suor. Essa oleosidade é importante, tá? O que ela não é necessária em excesso, mas ela é importante pra manter o vício natural da pele, pra ajudar a manter a pele mais jovem, tá? Por isso que quem tem pele seca, às vezes, se não cuidar, pode envelhecer mais rápido. E quem tem pele oleosa, tá? A pele oleosa, geralmente, ela demora mais a envelhecer, estou falando de quem não cuida, tá? Do que a pele seca, porque esses óleos ajudam a manter a pele hidratada e, consequentemente, retardam esse envelhecimento. Mas, então, poro é pra produzir oleosidade e o suor. A gente precisa dele. Não existe suor, eu não tenho poros, não. Você tem uns poros mais fechadinhos. Geralmente, quem tem pele oleosa, que produz mais oleosidade, vai ter esses poros mais dilatados do que quem tem pele seca, que não produz esse óleo, essa quantidade de óleo que a gente produz. A gente produz em excesso. Então, para passar esse óleo, o poro abre e fica os poros dilatados. Então, essa oleosidade, em contato com o ar, a poluição, maquiagem, ela cria uma espécie de sebo, tá? E isso, se você não limpar muito, muito bem, pode virar acne, tá? Resumindo assim, grosseiramente, é isso. Então, primeiro passo importante pra gente ter o poro mais fechadinho e mais disfarçado. Porque sumir ele não vale. Tem uma coisa também que vale a pena ressaltar, é genética. Se você tem a genética, se você tem poros enormes, assim, não tem muito o que fazer, não. Agora, se o seu poro, se você consegue controlar, às vezes ele tá mais aberto, isso depende muito do que você tá fazendo com a sua pele, tá? Então, vou explicar melhor. Primeira coisa pra gente manter esse poro menos aberto possível. Limpeza. Já no mercado tem um tal do fóreo carérrimo, mas é maravilhoso. Se você tiver condição de investir, pode investir, que vale muito a pena. Tem um monte de blogueira aí fazendo propaganda dele. E ele realmente é muito bom na limpeza profunda da pele dos poros, tá? Principalmente quem sofre desse problema, tá? Porque ele basicamente é um aparelhinho de siliconado, tipo esse. Esse aqui é meu fóreo de pobre, tá? Que ele tem essas fibrinhas aqui, ó. Que isso entra no teu poro, limpando toda e qualquer sujeira que você possa ter ali mais profundamente do que você limpar com os dedos, entendeu? E como é de silicone, não acumula bactéria, né? Porque os outros aparelhinhos podem acumular, tá? Porque são de fibras. Esse aqui você lavou, mantenha sempre limpo, sempre sequinho. E lava-se. Esse aqui, gente, vão me perguntar. Eu comprei na China, a Aliexpress da vida, esse da China. Mas eu acho que no Saara, no 25 de março, já deve ter. Se você puder investir no fórum, ele é maravilhoso. Porque ele apita quando você tem que parar de massajar aquela região do rosto, tá? Geralmente é um minuto pra cada quadrante, uma coisa assim. Então eu super indico investir numa coisa pra limpar profundamente os seus poros, tá? Não precisa usar de manhã e à noite. Pode usar somente à noite, depois que você chegou do trabalho, depois que você já tirou sua maquiagem, né? Depois que você vai lavar mesmo profundamente o rosto. Eu sugiro que você tire toda a sua maquiagem com o cleansing oil, ou com óleo de coco, ou com água micelar, e depois com a pele limpa, você passe o fóreo ou esse tipo de esponjinha, tá? Por quê? Porque se você for limpar isso maquiada, você tá empurrando a maquiagem pra dentro dos poros. Então eu tiraria toda a maquiagem com óleo de coco, com água micelar, e depois lavaria o rosto com um sabonete líquido. Vou dar exemplo do meu, mas você compra o que você achar conveniente, tá? Esse efaclar concentrado, gel de limpeza profunda, anti-oleosidade. Reduz a oleosidade de forma duradoura, desobstrui os poros profundamente. Ele contém ácido salicílico. Olha ele aqui. Então eu uso esses dois, depois que eu tirei a maquiagem, para lavar o rosto, tá? Ácido salicílico é um grande aliado à limpeza e ao controle de poros, tá? De poros abertos, porque ele ajuda a tratar isso, tá? Limpa profundamente mesmo. Então você achando um sabonete que já tenha ácido salicílico, tem o Salix também, tem vários outros no mercado que você pode encontrar um sabonete que tenha ácido salicílico. E massageie bem, tome seu tempo, tá? Deixe o ácido salicílico agir ali, não faça rápido. Quando a gente acha um sabonete que tenha um componente como o ácido salicílico, se você tira muito rápido do rosto, ele não vai fazer muito efeito. Então massageie bem, tá? Tira bastante mesmo aquela sujeira residual. Se você sentir necessidade, se estiver saindo muito sujinho ainda, repita essa operação, deixa por alguns minutos, né? E depois enxágua teu rosto. Se você quiser isso aí, eu acho que você já tem que consultar o seu médico, procurar um outro produto que contém ácido salicílico. Ácido retinóico também é muito bom para limpar profundamente os poros, para fazer essa renovação celular, essa meio esfoliação, que é muito importante. Se você não tiver acne ativa, né? Uma pele muito formada com acne e quiser passar uma esfoliação física, com cuidado, tem uma mosca em frente à minha cama. Se você não tiver uma acne muito ativa e quiser fazer uma esfoliação física, como eu costumo fazer, eu já mostrei um vídeo, vou deixar linkado aqui, você pode fazer também de leve para ajudar a remover essas células mortas, que isso também entope os poros, tá? E pode causar acne e atrapalhar esse processo, a pele fica mais grossa. Então pode fazer uma esfoliação assim. Limpeza é muito importante, você pode fazer com sabonetes, com ácido salicílico, ou glicólico, ou tônicos, com esses dois componentes. E depois, à noite, usar o ácido retinóico, que também ajuda muito. Essas coisas é melhor consultar o médico, se você não tem, eu deixei um vídeo aqui com a minha acne, tá? Que eu vou deixar aqui também linkado pra vocês. Eu sempre deixo vídeos relevantes nesse izinho, acho que é aqui. Nesse izinho que tem aqui, ó, pra vocês depois se aprofundarem mais no assunto que eu tô falando no vídeo em questão, tá? Então aqui vai ter vídeos relacionados a esse tema, se vocês quiserem dar uma olhada depois, eu sugiro, acho que vai ser proveitoso pra vocês. Outra dica também que acho que funciona muito pra mim, pra que essa limpeza, sabe, parece que a argila, ela puxa a sujeira que tá dentro dos poros pra fora, né? Então você sente até a pele meio que funcionando, ó. Nesse caso eu tô falando da argila verde, tá? A argila verde faz essa limpeza, eu sinto minha pele até, sabe, quando tá puxando assim, parece que tá aspirando a sujeira. Então assim, eu sugiro fazer a argila verde. Eu gosto de combinar a minha argila sempre com óleo essencial. Eu faço a pastinha com o pó da argila verde e um pouquinho de soro fisiológico. Eu coloco umas gotinhas de melaleuca ou de gerânio, tá? São ótimos óleos essenciais pra esse tipo de finalidade. E por final, no outro dia, gente, eu dei essa dica no Instagram, virou febre. Sensação, tá? E é tipo assim, ninguém acha mais o tal do gerânio pra comprar, porque virou uma febre. Eu coloquei dentro do meu creme hidratante, eu tô usando a de sempre, o Neutrodina Hidro Boost. Uma gotinha de manhã, antes da maquiagem, eu pongo um pingo, uma gota, é muito forte, mas é uma gota no meu creme, tá? Assim, põe uma quantidade boa de creme, pingo uma gota e passo em todo o rosto, às vezes até desço pro pescoço, assim. Porque é muito forte, não pode ser mais de uma gota. Você pegou uma gota, aquilo, gente, faz milagre na sua pele. Ele fecha os poros, ele mantém a oleosidade, ele segura a oleosidade durante o dia, ele deixa os poros, eu não uso mais primer, eu não uso mais primer. Acabou. Os primers estão encostados aqui antes da maquiagem, eu acho perfeito. Não precisa usar durante a noite, ou à noite você pode, ao invés de usar o gerânio, uso o melaleuca, porque o melaleuca não pode ser usado durante o dia, tá? Você não pode usar o óleo melaleuca e sair pro sol, tá? Então eu uso o gerânio de manhã, antes da maquiagem, que ele fecha perfeitamente os poros, ainda segura a minha oleosidade, e à noite usa o melaleuca com o seu hidratante, ou com o seu combo de óleos, que também vou deixar linkado aqui pra vocês. E assim, a minha pele é outra, tá? A minha pele é outra. Os relatos das pessoas falando desse óleo de gerânio, gente, ele está esgotado no Brasil. E eu acho que eu tenho meio culpa disso, tá? Porque ninguém falava em óleo de gerânio, óleo essencial de gerânio, e depois dessa dica, ninguém acha mais o óleo pra comprar. Inclusive eu, tô sem o óleo. O meu acabou, tô desesperada, eu ia mostrar pra vocês, mas eu tô sem. Experimenta essa dica, muito cuidado. Óleo essencial, geralmente vem vidrinhos pequenininhos, assim, ó. E tá escrito óleo essencial. Óleo essencial nunca, em nenhuma circunstância, deve ser usado puro na pele. Você vai queimar a tua pele, se você pingar o gerânio, ou o melaleuca diretamente na sua pele, tá? Ele tem que ser diluído, ou com hidratante, ou com algum tipo de óleo, tá? Isso é muito importante, não vai ser irresponsável, e consequente, depois por a culpa em mim, tá? Você pode pingar também o melaleuca, com o seu sabonete líquido, deixar agir um pouquinho, uns minutos, tá? Mas nunca, nunca puro no rosto, pelo amor de Deus. Experimenta essa dica, que depois volta aqui pra me agradecer depois, tá? Óleo de gerânio, de manhã, antes da maquiagem, e óleo de melaleuca, à noite, pra dormir, tá? Juntos sempre, com o hidratante, vou repetir, com hidratante, ou com óleo. Não esqueça o fio de soar, juízo, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica, espero ter ajudado vocês nesse problema aqui, às vezes mexe um pouco com a nossa autoestima, mas se você seguir direitinho essas dicas, eu acho que vai dar um resultado legal. Sumir por completo não existe, tá? E nem queira sumir por completo seus poros, que você precisa dele, tá? Pra produzir óleo e suor, tá bom? Olha só, não deixa de me seguir lá no Instagram, tá rolando um sorteio supimpa de cheio, lotado de maquiagem, que se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade, tá bom? E eu dou dica lá diárias, eu mostro relatos das pessoas, das minhas dicas que estão gostando, tem muito, muito mais interação, porque é diariamente que eu posto lá, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus, beijo, tchau! 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 Tchau!